Carlos Moisés, governador, Juarez Ponticelli, prefeito de Tubarão e presidente da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, e o secretário da Infraestrutura, Carlos Wessler. Coronel do Exército, aliás, um belo nome, uma bela aquisição, cidadão competente e sério. Tenho a melhor das impressões do coronel e secretário, que pelo visto vai botar ordem na casa, porque essa área aí do DeInfra, eu já falei isso aqui no SBT News, era uma farra. Era uma farra com os setores da classe política e é uma área que irrigou muitas campanhas eleitorais. Então, pelo visto, a coisa, a torneirinha vai ser fechada. A festa acabou. Pois muito bem, por que os três aqui? Porque ontem o governador fez uma reunião, além de Ponticelli, com os 21 presidentes das associações municipais, regionais, para justamente estabelecer uma parceria via consórcio, ou mesmo convênio, para a substituição das secretarias regionais, ou das agências regionais, fulminadas de morte, na reforma administrativa, tramitando já na Assembleia Legislativa. Pois muito bem, tem que ter uma forma de comunicação, de interação, de integração do governo do Estado com as prefeituras. E ontem a discussão foi especificamente sobre o Estado calabitoso das rodovias de Santa Catarina. Então, como resolver essa situação? No orçamento, meu caro Fernando e Hélio, nós temos uma previsão para esse ano de 24 milhões para a recuperação das rodovias. Ou seja, 2 milhões por mês. Isso não é nada. Não dá para fazer nada. Então, a ideia que surgiu e agradou aos prefeitos, seria investir em usinas de asfalto, para baratear as obras. É uma discussão que começa a ganhar corpo. E à noite, no SBT News, eu desdobro a situação da marcha dos prefeitos à Brasília, na semana que vem, a representação de Santa Catarina, e também a presença de Carlos Moisés. Muito bom, Prisco. Obrigado pela opinião aqui. Essa usina de asfalto já está sendo utilizada em algumas cidades de Santa Catarina. Tem um grupo no subestado que já comprou um equipamento desse que barateia muito. É verdade. Mas a ideia agora é transformar isso numa iniciativa estadual.